Vamos para mais um vídeo, se gostar deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Vou começar aqui com a pergunta do Fabinho Caçador. Ele disse que tem uma parede de cachorro, onde um ano e cinco meses já caça o ator. E se for corredeira, ela perde logo a caça. E também a outra pergunta dele, é que ele tem uma cachorra que quando caça com outro cachorro mais novo, ela dá nele o que fazer. É tentar tirar o certo dela. Posso que ela arranje, arrume outro cachorro para botar com ela e ensinar aquele sozinho, o cachorro novo. Porque se ela está prejudicando ele, então tem que tirar o cachorro para o outro cachorro aprender. Porque esse tipo de certo aí não é para ter não. Porque ela é fêmea e cachorro não é para andar brigando. E não sabe o porquê que ia acontecer isso aí. Então ela tem que mudar. Ou já compra um cachorro velho, ou um cachorro grande, graúdo, para tirar o certo dela. Ou vai ficar sempre botando o certo no cachorro novo. Se o cachorro quer aprender, às vezes volta para o carro dela. Mas é ela mesmo. Então ela só aprendeu a caçar sozinha e só caça só. Porque se botar outro cachorro com ela, não dá certo. Ela vai utilizar o outro cachorro. Como é que o outro cachorro vai aprender? Então tem que deixar os cachorros novos em casa para levar só ela. Aí desse jeito não dá certo. É a própria cachorra mesmo. O defeito é nela. E aí como é que faz na outra pergunta dele? Que quando a caça é corredeira, ela perde logo. É porque ela não quer. Ela não quer porque o sentido é de brigar com o outro cachorro. O sentido dela é brigar com o outro cachorro. E aí como é que ela vai ensinar o outro cachorro? Ela nunca vai deixar isso certo. De correr atrás da caça e voltar. Porque não é um cachorro maduro, não é para acontecer isso. Não é para desistir. Do vivente que ele vai correr atrás. Que seja uma caça corredeira. Correr e deixar. Ou que seja um tatu, correr e deixar. Por quê? Ele está com o sentido em quê? Entendeu? Porque cachorro não é para acontecer isso, não. Não é para acontecer isso aí, não. Ela é para correr e ir atrás daquele vivente até quando ela coar. O cachorro derreita aí. Ela tem algo que está acontecendo, algo errado com ela dessa forma aí. Porque para correr e desistir, a não ser que ela não seja domesticada só para aquilo ali, né? Que seja, ela seja boa de tatu e topa no outro vivente e corre. Aí é normal. Isso aí não é defeito. Mas se ela está correndo baseado no que ele está falando e voltando, é porque tem algo errado com ela mesmo. Isso é o jeito dela mesmo. Então, tem que caçar meio de mudar. Botar ela junto com outro cachorro, junto com outro cachorro, já grau, mais grau com ela para tirar isso certo dela. Porque desse jeito aí, ela vai utilizar até esse outro cachorro novo. Porque para correr e voltar, a não ser que ela não queira. A não ser que ela não queira, né? Ela não quer aquele vivente. Porque todo cachorro corre qualquer traje de outra casa. Todo cachorro acontece isso aí. Se ela volta, é porque não é o vivente que ela está aprendendo. Ela pode que seja, só quer ser pequena. Aí, ele corre lá mesmo só para tirar o estresse, entendeu? E todo cachorro acontece isso aí. Isso aí não é defeito, não. Boa. Mandar um abraço aqui para o Mardonio Arthur. Um abraço aí, né? Ele disse que já virou fã. Um forte abraço. Escrito aí. Aí tem o Adamilton Ferreira. É de Goiânia, Goiás. Um abraço. Um abraço, Adamito Ferreira. Gerivan. Gerivan do da Conceição. Parabéns, coroa. Aprendo muito com seus vídeos. Um abraço aí, Conceição. Douglas Silvas Ponte. Um abraço, Douglas. Carlos Oliveira perguntou também. Carlos Oliveira, um abraço. O Sinalp Bahia. Muito sábio. Canal muito top. Um abraço aí, Bahia. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo. Se inscreva no canal